Fala galera, aqui é o canal Figurinhas e Coleções do Brasil, o canal do Colecionador Raiz. Eu vou fazer um vídeo agora do grupo C, o grupo do México, né? Então eu vou mostrar as figurinhas do grupo C pra vocês. Então vamos lá rapidinho. Aqui o emblema da Seleção Mexicana. Acho que o México foi cabeça de chave desse grupo, viu? O grupo com o Uruguai também. Que coisa, hein? Os jogadores da Seleção Mexicana. Talavera, Marques, Aguilar, Rivas, Moreno, Laiun, Raiz, Guardado, Herreira, Guemes, nome horrível, Corona. Hehehe, Corona. Pena. Aquino. Dos Santos. Outra Herreira aqui. Vela. Deve segurar uma vela esse cara. Torres. Peralta. O Peralta é conhecido, esse cara aqui é bem conhecido já. E esse aqui também, o Javier Hernandez. Aliás, diga-se de passagem, um excelente jogador. Jimenez. Os jogadores aqui da Seleção Mexicana. Agora o Seleção Uruguaia. Vamos lá. O jogo do Uruguai, bonitinho. Esquadrão Uruguai. Esquadrão Uruguaio. Mojileira. Silva. Pereira. Outra Pereira. Velázquez. Guadinho. Corujo. Ainda bem que é Corujo na Cornudo. Coates. Gimenez com J. Gimenez. Com G. Silva. Gonjales. Ladeiros. Conhecido pra caramba. O Sanches também. Acho que esse cara aqui era do Santos. Arevalos. Rios. Rodrigues. Maiada. Estuane. Hernandes. Olan. Os fãs boys piram. Cavani. E o Soares. Um mordedor de... Esse cara gosta de morder os outros aí. Agora vamos lá. Seleção Jamaicana. Também tava no Grupo C. O logo do Uruguai da Jamaica, bonitinho. Esquadrão Jamaicano. Vamos lá. Os jogadores. Blake. Thompson. Mariapa. Lawrence. Morgan. Hector. Taylor. Powell. Phillips. Humphrey. Grant. McClary. Austin. Watson. McN... McEnough. Otney. Clinan. Sympton. Ixi, que nome horrível. Dawkins. Barnes. Esse nome é meio familiar pra mim. Matox. E a última seleção aqui do grupo, né? A... Ixi, fugiu aqui, caramba. A Venezuela. 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 Rapaz. E os outros achando que o Brasil está se tornando uma Venezuela pela direita. Rapaz. Quem diria que a direita iria transformar o Brasil numa Venezuela. Nós jogadores venezuelanos. Estamos chegando perto de vocês. Aê, rapaz. Estamos virando uma Venezuela. Quem diria a direita iria transformar o Brasil na Venezuela. Aprendam a votar. Então, vamos lá, galera. Os jogadores aqui da seleção venezuelana. E essas aqui são as figurinhas do grupo C da Copa América 2016. Centenário que foi disputado nos Estados Unidos. País que eu quero manter distância. Galera, dá joinha. Se inscrevam no canal. E ativem as notificações. Beleza, galera? Aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil. O canal do colecionador Raiz. O verdadeiro colecionador. E aquele abraço.